A trigésima festa do Caju é uma tradição barragarcense que não pode deixar de fora. Nós sabemos aí em questão que passa, a gente digamos até financeira, mas secretário de cultura, o Alex, Alex, não pode deixar, infelizmente nós sabemos aí que passamos por essa crise mundial e que no Brasil, aqui em Barra do Gás também não era diferente, mas vai acontecer então? Diante da luta, da busca da gestão do Dr. Adilson, por meio do nosso coordenador de eventos, o Elcio Mendes, em parceria com a comunidade da Voadeira, nós estamos retomando esse evento cultural e turístico, que é muito importante para a nossa cidade e região. Então, nesse momento de retomada, como você bem disse, dessa crise, saindo dessa crise, as pessoas, aos poucos, com todos os cuidados ainda, elas vão poder voltar a se socializar. E nada melhor que um evento como esse, uma comunidade tradicional como é a Voadeira, para que a gente possa então ter esse retorno da convivência das pessoas. Sobre algumas outras coisas que você citou, o telégrafo, como é que está todo o preparativo, inclusive também o disco porto, é uma tradição de Barra do Garça, sobre alguns pontos turísticos que as pessoas estão esperando o retorno? O Dr. Adilson nos deu a missão de fazer os projetos, os projetos de revitalização do telégrafo Rondon, que é lá da comunidade, que é um patrimônio histórico estadual tombado, é o único patrimônio histórico da cidade tombado, e ao mesmo tempo de revitalização também do disco porto. Então os projetos estão sendo elaborados, estão quase prontos, e em breve o prefeito conseguirá captar recursos para que nós revitalizemos o telégrafo e modernizemos a praça ao redor dele, e ao mesmo tempo revitalizar também o disco porto. A data exata sobre esse evento que vai acontecer, a festa do Cajú? Começa agora, na sexta-feira, do dia 19, com o show do Guilherme Santiago, um show nacional, muito querido. Na sequência nós temos os nossos Maritziu, que são daqui da nossa região, é um Maritziu muito amado, muito festeiros, artistas competentes, e depois no domingo o John amplificado para essa garotada, o pessoal da idade da festa realmente. Então todos estão convidados, é um momento de retomada, aos pouquinhos nós estamos retomando as ações em prol da comunidade e de Barra do Gás. Primeiro quero agradecer a Deus, ao nosso prefeito doutor Adilson, pela oportunidade que nos deu, e a liberdade para a gente estar mostrando nosso trabalho, e sabemos que essa festa já é 30, é comemoração de 30 anos do Distrito de Voadeira, da festa do Cajú. A festa está sendo preparada com muito carinho, agradecer aos deputados aí, o deputado Andininho, o deputado Dilma Adalboço, o deputado Claudinei, o deputado delegado e o Moreto, pela ajuda, pelo apoio, para que possamos realizar esse evento, um evento com três shows nacionais, é o, na sexta-feira, Guilherme Santiago, o Matizinho no sábado e domingo de amplificado. Os dois shows vão ser às 22 horas, o sexto e sábado. O show de domingo vai ser às 20 horas, um pouco mais cedo, que é um show mais para a garotada, entendeu? A pessoa que queira ir, então que possa ir com toda a liberdade, com segurança, e o mais importante, que queira ir, quem beber não dirige, né? Porque é uma estrada de chão, então podemos deixar boas saudades desse evento, que é a festa do Cajú. Sobre a questão de arrecadação desses alimentos, já tem ao local específico que vocês vão fazer essas doações depois, ou é o Elcio? É, todos os alimentos serão entregados à ação social, à nossa secretária de assistência social, a dona Leila, a nossa primeira-dama, que vai dando destino esses alimentos aí aos municípios, aos locais, das pessoas que mais necessitam, fazer um cadastro, a pessoa está recebendo uma cesta básica para o Natal Solidário, do final do ano. Beleza? Só para confirmar a data que começa aí a festa do Cajú mesmo? Do dia 19 a 21, sexta-feira, Guilherme Santiago, no sábado, é o Marete Zil, no domingo, de amplificado. Um grande show, um show hoje, que está explodindo em todo o Brasil. Então, vem participar com a gente, vamos visitar, treinar dois quilos de alimento não aperecível aí, nos pontos de venda, no Mendonça do Centro, e o Mendonça do Mangueira. E nas todas as rádios aí. Você parece que me falou sobre a questão do feijão, arroz, como é que é? Na sexta, só arroz, cinco quilos de arroz, você ganha dois ingressos. Só arroz. No sábado, vai ser só feijão, dois quilos de feijão, dois ingressos. E no domingo, será o amplificado e a questão do feijão. No domingo, entendeu? Então, dois quilos de feijão, você pode estar adquirindo o seu ingresso. E se, de uma vez, não der para pegar no supermercado, pode ir lá direto, levar o seu alimento e vai entrar normal.